Posso fazer uma provocação? E aqui é para você que está nos ouvindo aqui também. Três perguntas. A primeira pergunta é... Qual é o meu processo? Se você já não sabe responder a primeira pergunta... Já está errando. Chama o seu líder aí e vem bater um papo. Beleza, eu sei qual é o meu processo. Uma vez que você já sabe qual é o seu processo, qual é o processo que antecede o meu processo? Antes do meu processo. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Qual é o processo após o meu processo? Se você souber responder as três perguntas... Assim, se a gente fizer uma média e juntar os colaboradores e perguntar essas três, o número é muito pequenininho das pessoas que vão entender com clareza o processo que ela está, o processo anterior a ela e o processo posterior a ela. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque num brainstorm, porque num brainstorm, minimamente, as pessoas têm que entender exatamente os processos que elas estão envolvidas para que ela, então, possa ali ter uma ideia daquilo que ela vai estar efetivamente tendo que responder ou tendo que resolver. Se elas, minimamente, não tiverem essa compreensão, elas vão querer mais passar o tempo do que correr o risco de dar uma resposta muito errada. Então, eu estou dizendo isso para você porque eu converso com muitos líderes e liderados e quando a gente faz essas três perguntas aqui, as pessoas, normalmente, elas travam já na primeira. Elas falam, ah, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas alguém me manda fazer o que eu faço, então eu faço. Tá, mas se você, então, não conhece o caminho do que você faz, como é que você melhora o que você faz? Já bugou, já não dá certo. Então, a gente vem de uma transição, Adriano, de um sistema muito empírico, onde as pessoas, né, Fordismo mesmo, vai atrás, aquela pessoa que, o que você tem que fazer? Linha. Ah, o assento da cadeira, né? Só que nós estamos hoje numa sociedade, principalmente depois do pós-pandemia, muito mais conectado do que nós já vimos, né, houve uma aceleração gigantesca da conexão entre nós e, a partir disso, os métodos, os jeitos, as formas de trabalho, elas estão se movimentando, elas estão acontecendo meio que organicamente ali, mas em uma velocidade muito superior àquela que nós estávamos habituados e acostumados a nos transformarmos e mudarmos. Então, é isso também para nós, como indivíduos e, principalmente, para os donos de empresa, para os empreendedores, para as lideranças. Este movimento de retorno do presencial, ele não é um movimento só porque, não, o que as lideranças estavam habituadas e acostumadas a fazer? A conviver. Tá, pandemia veio, o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa. Como é que esse líder, né, ele agora lida com pessoas que nunca mais abriu câmera? Gente, eu nem sei agora se essa pessoa está lá ou está realmente fazendo. Então, as empresas nem tinham processos adequados para medir, para falar assim, olha, aqui a entrega era essa, agora vai ter que ser essa. A gente não existia. Claro que as empresas se adaptaram, hoje existe, né? Hoje já é provado que nem todas as profissões vão precisar estar naquele contato todos os dias no presencial. No entanto, nós temos que lembrar uma coisa, e você falou uma coisa importante aqui. Comunicação. Nós somos seres sociais. É legal isso aqui, ó. Tiago, estou sentindo o calor do braço dele aqui. E você está gelado. E eu estou gelado aqui, né? É esse ar aí. Então, percebe. Você está vivo? Você percebe que isso daqui também é uma organização social que precisa ter minimamente essa troca, esse envolvimento, né? E quando a gente vai falar exatamente nesse ponto, que é o ponto de novas ideias, o ambiente precisa ser muito seguro psicologicamente. Porque, senão, as pessoas, literalmente, elas não falam. Não se expõem. É isso, a exposição. E a exposição, a gente vai lembrar, da Brené Brown, né? Que é, assim, super conhecida sobre a questão da vulnerabilidade. Ninguém quer ser vulnerável. Eu não quero demonstrar fraqueza para o Tiago. Eu não quero demonstrar. Aí você fala assim, tá, vamos fazer brainstorm com o diretor. Oi? Com os diretores? Todos ali, olhando minha vulnerabilidade? Aqui que eu vou fazer brainstorm. Eu vou me segurar e falar. Vou esperar o outro falar, né? Exatamente. E aí, quando a gente cadencia isso para as equipes, lembra do café, da cultura? O comportamento, ele tem uma tendência de não ser tão diferente. Por que que, normalmente, um podcast com pessoas completamente diferentes, distintas, que nunca se viram, depois dos cinco, dez minutos, ele passa a ser uma coisa assim? Porque a gente ainda não criou aquela capa, aquela armadura do julgamento. Nós começamos aqui muito limpos, assim, falar, ó, eu não te julgo, você não me julga, ninguém julga ninguém e a gente vai começar aqui. Mas se eu começar a ter um comportamento aqui, com um comportamento que ele não condiz com a Bits, o seu cérebro, ele já vai taguear o Gildo de alguma forma. Não importa, para mais ou para menos. E isso nós fazemos também com as pessoas, de forma geral. Conforme a gente vai convivendo com elas. Ah, e aquela pessoa, como ela é? Aí a gente vai estereotipando, que é uma outra coisa muito perigosa também, né? Você vai criando estereótipo. Eu brinquei aqui no começo, eu falei, tem um óculos aí, pessoal? É, para eu parecer mais inteligente, né? Porque tem o estereótipo. Pessoas de óculos são culturalmente mais inteligentes. De onde vem isso? Dos escritores. Você fala, nossa, pega os escritores lá, não tem um escritor que não usa óculos. Todos eles, você fala, intelectual, é gênio, sabe muito. Então, estereótipo. E o nosso cérebro, ele está muito habituado e acostumado a fazer essas tags como? Automaticamente. Por quê? Porque eu preciso poupar energia. Porque quando a gente pensa em sistema decisório, a gente vai falar em torno de 35 mil decisões por dia. É decisão que não acaba mais. Imagina se eu tiver que pensar acerca de todas as decisões. Há o líder também, o dono da empresa, o empreendedor, o líder, os líderes, também tomam essas decisões. E para maximizar, ou seja, para poupar essa energia, como é que eu tomo essa energia? Quase todas elas é? É automática. É automática. Então, isso é necessário e importante que nós devemos em consideração, dependendo daquilo que nós formos realizarmos dentro ali da organização. Beats.